Se você faz doces para vender, mas ainda não conseguiu escalar as suas vendas, ou se você está começando ou pensando em começar na confeitaria e quer fazer muitas vendas, ter ganhos recorrentes e fazer sucesso com seus produtos, então continue comigo nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você 8 dicas para bombar as suas vendas, te dar novas ideias de produtos, chamar a sua atenção para os detalhes e fazer você faturar muito na confeitaria. Olá, eu sou a Angélica Rodrigues, esse é o Doce Renda na Cozinha, o nosso canal de marketing e vendas para a confeitaria aqui no YouTube. É um canal dinâmico, então se você está chegando agora, aproveita para se inscrever clicando no botão vermelho aqui abaixo e ative o sininho para receber notificação sempre que eu publicar vídeo novo. Alguns detalhes, às vezes, passam despercebidos na confeitaria, e outros você pode nem ter noção de que são importantes para o seu negócio. Por isso eu fiz esse vídeo e seguindo essas dicas a um longo prazo, você pode melhorar muito as suas vendas e tornar os seus ganhos cada vez mais escaláveis. A primeira dica, então, é ser criativo aí na parte dos produtos e sabores, pensar em coisas que ninguém fez, que ninguém pensou, e até coisas que possam parecer estranhas, como combinações de sabores exóticas, que ninguém nunca tenha tido ideia antes de juntar tudo isso e transformar em uma sobremesa, em um produto aí dentro da confeitaria. A segunda dica é criar promoções estratégicas, e isso implica em enganar o seu cliente no bom sentido, claro. Você vai fazer aquelas ofertas óbvias, que ele sempre veja vantagem e que ele não possa perder de forma alguma. Aquelas ofertas apelativas que as lojas fazem e que chamam a atenção do cliente e fazem a todo custo eles comprarem o seu produto. A terceira dica é caprichar na apresentação. Dentro da confeitaria, o visual é tudo, então você tem que encantar o seu cliente, encher os seus olhos e dar o melhor de si para criar as melhores decorações, embalagens e finalizações possíveis aí para o seu cliente. A quarta dica é criar um menu diversificado. Você precisa dar opções para o seu cliente, permiti-lo escolher aí os melhores produtos que ele quer, até mesmo montar o seu próprio cardápio. O pessoal usa muito essa ideia, onde você divide aí o seu produto em várias partes e permite que o cliente personalize cada parte do produto. E também criar nomes atrativos aí dentro do seu menu, que vão chamar a atenção do cliente, deixar um pouco mais dinâmico essa parte de apresentar os seus produtos e os seus preços. Então crie nomes criativos para os seus produtos. E por fim, deixe claro todos os seus preços. Às vezes o produto não cabe no orçamento do cliente, então ele quer analisar ali, saber o que está dentro do orçamento dele, ele não vai ficar discutindo isso com você. Então deixe muito claro, até para não criar constrangimentos aí com o seu cliente, deixe o seu preço muito bem definido dentro do seu menu. A nossa quinta dica é oferecer amostras, mas de outros produtos. Depois que o cliente já comprou o seu produto, então você vai oferecer amostras de um produto novo que você está lançando, de um produto que está sendo muito vendido aí dentro do seu menu, e oferecer para ele aí, provando que o seu sabor vale muito, deixá-lo também com vontade de provar outros produtos, e até pode aproveitar esse momento aí para oferecer um desconto nesse segundo produto e conseguir fazer uma venda a mais. A nossa sexta dica é mime o seu cliente. Todo mundo ama um carinho, ama receber algo a mais, então ofereça a mais do que o seu cliente está esperando, seja uma embalagem, seja forminhas, seja um topo de bolo, seja não cobrar o aluguel do suporte de um bolo, tudo isso você precisa adaptar dentro dos seus custos, é claro, mas ofereça então brindes, faça embalagens personalizadas, ou um simples cartão de agradecimento também, mime o seu cliente aí de todas as formas possíveis, e isso também vai ser muito positivo para o seu negócio. A nossa sétima dica é fidelizar o seu cliente. Você precisa fazer de tudo para ele voltar. E você pode fazer um cartão fidelidade, em cada compra você vai marcando nesse cartão e vai juntando aí uma pontuação para no final trocar por um produto, então você pode acumular esses pontos, ou trocar por descontos também, fica muito legal, e é uma forma dele voltar, sempre comprar com você, e ficar esperando aí, ansioso, somando seus pontos, para no final pegar aí o seu brinde, a sua recompensa. A nossa oitava dica é peça o feedback dos seus clientes. O feedback é o melhor material de divulgação que você vai ter para a sua empresa, eu sempre falo isso. Conforme mais feedbacks e mensagens positivas sobre o seu produto e o seu negócio você tem, mais você vai passar segurança para os novos clientes, mais vai gerar autoridade para a sua marca, e mais novos clientes vão confiar aí no seu trabalho. Então peça sempre o feedback dos seus clientes. E peraí que a gente ainda não terminou. Eu tenho uma dica extra, que é você construir a sua marca e saber a importância de ser reconhecido pelo seu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um outro vídeo com o guia completo da confeitaria profissional. Nesse vídeo eu contei tudo que você precisa priorizar para ter sucesso e também contei qual o peso de uma marca reconhecida e bem estruturada dentro do mercado. Então você vai entender melhor como funciona aí uma marca bem estruturada, bem construída e principalmente presente aí dentro das redes sociais, dentro da internet. Então clica no link aqui da descrição para você assistir esse outro vídeo e a gente se fala no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho